Oi, pessoas! Então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje temos o quê? Mais um de coleção de bijus, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns braceletes que eu acho que vocês vão amar, né? Eu tô tentando fazer por partes, né, gente? Mas é muita coisa. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Então, pessoas, vamos logo lá pro vídeo, hein? Eu peço que você deixe seu like já aí pra poder incentivar, né? Pra eu tá fazendo, porque eu tô fazendo um monte de vídeo de bijus. E aí, gente? Eu espero que vocês estejam gostando. Então, pessoas, vamos logo lá para o vídeo, hein? E aí, gente? 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 Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa seu recadinho pra mim. Eu quero saber se você tá gostando ou se você não tá, hein? Tô fazendo com o maior carinho. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!